Salve galera, eu sou o Jean Amorim. Vim diretamente do Rio de Janeiro para comemorar a minha primeira festa de aniversário aqui em Salvador, que é a minha terra amada, com a minha família, com os meus amigos. E a gente conheceu o Espaço Kid Teams e nos apaixonamos pela estrutura do espaço, por todos esses brinquedos que estão fazendo essas crianças todas felizes, inclusive a minha criança interior. E a ideia foi toda da Preta, né? Pois é, eu resolvi organizar tudo, já que ele nunca tinha feito uma festa de aniversário. Eu queria que fosse muito especial e o Kid Teams deu toda essa estrutura para a gente. A gente queria que tanto os adultos quanto as crianças pudessem brincar e aflorar a criança que tem dentro da gente. Pelo visto está dando super certo, está abençoada aqui de tanto brincar. Valeu Kid Teams, muito obrigada por tudo. Tchau. 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 Tchau.